O Crack tem uma epidemia que destrói a eleição. Ele vai se acabando junto com a pessoa. Uma doença. Eles estão doentes, eles precisam de ajuda. O governo do estado de São Paulo decidiu enfrentar esse problema com coragem e criou o programa Reconestos para cuidar dos dependentes de Crack. Quando eu vejo meu filho me agradecer por eu não desistir dele, isso vale a pena. É o começo de uma nova esperança para mim. Aí, se derrubar, ele está tudo de bom. Calma, calma, calma. Tô lá em casa. Vem esquecer um gosto. Tô lá em casa. Eu me darei um sonho. Tô lá em casa. Tem que comeria. Tem que comeria. Eu também tenho 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 que comeria. Puxa. Vou mais nada mesmo, hein? O que foi? 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 . . . . . . . . . O garçom recebeu os primeiros atendimentos pela equipe de pau. Como estava sem blusa, os socorristas usaram uma luta térmica para evitar a hipotermia. O carro em que Angelo Márcio Soares assim assistava, caiu na ribanceira deste córrego em Sorocaba às 3 horas da tarde de domingo. O garçom conta que passou a noite dentro do veículo e que não conseguia sair devido aos elementos.